Pelo estrago de uma das bicicletas, a gente imagina que o acidente foi gravíssimo. Essa primeira que vocês acabaram de ver é a bicicleta da mulher, provavelmente de idade de cerca de 35 anos. Esta outra menor é de uma menina, segundo testemunhas, de aproximadamente 9 anos. Nós não sabemos se se trata de mãe e filha. Essas pessoas foram socorridas logo depois do acidente envolvendo o caminhão. O caminhão é aquele que está logo ali na frente, um caminhão que veio de Anápolis fazer entrega de bebidas aqui em Goiânia. É um caminhão que faz entregas para grandes atacadistas. Segundo o motorista, que inclusive fez o teste do bafome, está tudo certo, ele não estava bêbado, o que aconteceu realmente foi uma fatalidade. Nós estamos aqui na terceira radial e aqui ao lado tem um cruzamento bem pertinho aqui do Jardim Botânico com a Alameda Botafogo. Nesse local aqui, é muito comum que as pessoas venham passear de bicicleta, fazer caminhadas. Segundo o motorista, ele já tinha observado a mulher e a criança vindo aqui nesse sentido. Só que por algum motivo ele acredita que ela se distraiu bem no momento que ele fazia a curva para pegar a terceira radial. Foi quando as duas bicicletas se chocaram com a roda do caminhão. O corpo de bombeiros foi chamado, fez o resgate das vítimas, felizmente, volto a reforçar, parece que nada muito grave, apenas ferimentos nas pernas. Não podemos afirmar ainda, mas o que tudo indica é que houveram algumas fraturas. Portanto, agora a polícia segue fazendo ali os trâmites com o motorista do caminhão, que não fugiu, prestou socorro, inclusive pegou o contato da família para poder prestar toda a assistência.